Vamos para a reportagem do nosso amigo Israel Espíndola sobre um projeto esportivo em Três Lagoas, uma foto que está aí concorrendo a um concurso internacional da Unesco, viu? Com crianças três lagoenses estampando essa imagem. Vamos lá. A Unesco lançou um concurso de fotografia com o tema Direitos Humanos no Esporte e através dele fotógrafos do mundo todo estão concorrendo ao prêmio da entidade. Dez fotografias feitas no Centro de Referência do Esporte em Três Lagoas foram selecionadas. Nove ganharam destaques, mas três delas estão entre as mais votadas. O projeto sócio-esportivo compete com outras duas mil fotografias de diversos países, como Estados Unidos, Portugal, África do Sul e também da Finlândia. Só da fotografia chegar à final da Unesco já é um orgulho para a nossa cidade. Enfim, estamos concorrendo com o mundo inteiro. Nesse momento nós somos os únicos brasileiros que estão participando dessa etapa, já na reta final, o concurso encerra agora no dia 8. Nós enviamos dez fotos, nove foram selecionadas. Temos três fotos que estão liderando essa competição. É motivo de muito orgulho para nós do Centro apresentar o nosso trabalho a nível internacional, ainda mais agora com esse advento da pandemia, a gente perceber como faz falta essas coisas que antigamente costumavam ser corriqueiras, costumavam ser do dia a dia. E hoje a gente vê o quanto elas fazem falta e o quão grandiosas elas são. E apresentar o nosso trabalho a nível mundial e ainda ter esse destaque de estar liderando é motivo de muito orgulho, não só para o Centro, acredito que para toda Três Lagoas, você colocar Três Lagoas no mapa internacional, nós aqui do Pantanal, do Mato Grosso do Sul, únicos brasileiros participando de uma competição dessa magnitude. É muito bacana, é muito legal para mim, enquanto fotógrafo, estar apresentando o trabalho dessa galerinha na quadra, apresentar o trabalho dos professores três-lagoense. Então a gente gostaria muito de contar com a colaboração de todos vocês. Se puderem, entrem lá no Flickr, cliquem na estrelinha, favoritem a nossa foto e vamos ver se a gente consegue levar mais esse destaque para Três Lagoas e tornar a Três Lagoas maior do que o que ela já é. O esporte é capaz de mudar a vida de muita gente e quando praticado desde criança, é possível moldar o caráter, o comportamento do indivíduo. Neste contexto que o Centro de Referência ao Esporte de Três Lagoas está se destacando no cenário internacional. E-games, uma série de atividades que estão sendo preparadas. O Centro também atua nesse segmento internacional para mobilizar a comunidade do esporte para vir além do que é a prática esportiva. A prática esportiva como direito, como saúde mental, a prática esportiva como meio da nossa representação enquanto cidadãos, enquanto pessoas, enquanto seres humanos. E por isso, a Unesco nos traz um grande privilégio em oportunizar ao CRE, à cidade de Três Lagoas, ao estado do Mato Grosso do Sul e ao Brasil. Somos competidores internacionais. Nesse grande evento, nesse grande encontro de fotógrafos do mundo inteiro. E é um orgulho para nós, para toda a equipe, que os nossos representantes estejam aí colocados, fotos maravilhosas das crianças, dos adolescentes. E nós estamos, em Três Lagoas, fazendo essa atividade, esperando brevemente poder contar novamente com mais de 2 mil crianças para que a gente possa continuar esse lindo trabalho, levando não só aqui, mas também junto com os jogos escolares para todo o estado do Mato Grosso do Sul, nas competições nacionais, junto com o nosso secretário e presidente da Fundo Esporte, com o nosso prefeito, todo esse trabalho de vocação do esporte como direito. O Centro de Referência ao Esporte de Três Lagoas é uma ação de iniciativa da Petrobras e conta com o apoio do poder público. Antes da pandemia, o centro levava a cidadania para mais de 2 mil crianças por dia, envolvidas em várias atividades esportivas, que era praticada no ginásio da Lagoa e também no Rio Sucuriú. O Centro de Referência Esportiva Três Lagoas é uma ação da Petrobras, em conjunto com a parceria da Prefeitura Municipal de Três Lagoas, do governo do estado do Mato Grosso do Sul, com meio da Fundo Esporte, e de outras secretarias de estado, e tem um apoio nacional e internacional focado nas agências do Sistema Nações Unidas. Para nós, aqui no centro, a principal ação é a mobilização da comunidade e pelo direito ao esporte. Para isso, a gente realiza diferentes atividades, entre elas a própria prática esportiva, que a gente realiza ali no ginásio da Lagoa, aqui em Três Lagoas, também no balneário municipal, no nosso centro de caravagem e remo. A gente oferta áreas de esporte na área de esgrima, no segmento, por exemplo, de futebol, basquete, todos os esportes de quadra, a gente tem judô, enfim, um conjunto de atividades que já é conhecido na nossa comunidade, com a participação de mais de 2 mil crianças diariamente. Quando nós estamos, efetivamente, trabalhando com a situação da pandemia, sofremos, como todos, uma série de questões, de restrições, que fazem parte desse processo para cuidar da população e que a gente acha extremamente relevante e fundamental, que é a movimentação das crianças ser reduzida e a gente poder fazer um trabalho de uma forma diferente. Para isso, nos reinventamos também, a gente trabalhando hoje pela internet, nós temos um programa chamado CRE em Casa e mantemos as outras ações focadas no esporte e no direito ao esporte. A casa é sua, tudo deve ser.